A Camélia Vimaranense da Casa de Margarede receou esta tarde de quinta-feira o Prémio de Árvore Portuguesa do Ano 2024. Um título nacional após um processo de seleção e votação popular atribuído pela União de Organizações de Produtores Florestais. Uma cerimónia abrilhantada pela atuação da Tuna Afoncina, o anfitrião José Conceiro da Costa sublinhou a defesa do património verde. Este prémio representa exatamente isso, que é a dimensão da importância patrimonial que tem esta árvore, que tem todas as outras árvores. E, portanto, hoje estarmos aqui e irmos hoje assistir à entrega do galardão para o prémio é de todo em todo importante, mas permitam-me que vos diga. Se quem ainda não votou no concurso do European Tree of Year, que vote. Quem ainda não votou e tenha uma ou duas contas de e-mail, que vote. Quem ainda não disse à irmã, à mulher, à prima e à sobrinha que diga, porque não vamos deixar que outras árvores vençam a árvore de Guimarães, vençam a árvore de Portugal. De resto, já está a decorrer a votação para eleger a árvore europeia do ano. Trata-se de uma eleição em que Portugal está representado pela camélia da Quinta de Margarida, da Freguesia de Misão Frio, depois de ter ganho a eleição da árvore do ano em Portugal. Conceição Santos Silva, da UNAC, destacou a boa prestação das árvores portugueses nesta competição europeia. Este concurso, a UNAC organiza o concurso da árvore do ano já desde 2018, e foi o ano em que ganhámos o primeiro lugar, e temos esperança em que seja este ano também que consigamos lá chegar com a camélia. Mas de uma maneira geral, desde 2018, que as árvores escolhidas pelos portugueses ficam sempre muito bem classificadas no concurso internacional. Portanto, estamos sempre no top 5, praticamente, das árvores, e é onde a camélia também está hoje e estará até ao final do tempo. Para nós, é particularmente importante a organização deste concurso. Portanto, para quem não sabe, a UNAC é uma organização de proprietários forestais privados. O nosso interesse é defender as árvores, não só no contexto urbano, mas também as árvores num contexto forestal. E este concurso é uma oportunidade para dar a conhecer à sociedade em geral, que é cada vez mais uma sociedade mais urbana e menos rural, a importância das árvores. O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, lembrou a importância da preservação das árvores. Esta árvore foi a que foi classificada, mas sabemos que nós poderemos ter e temos muitas árvores que, obviamente, até palavras de José Conselho, não seriam esta distinção. Esta foi a distinção que nós escolhemos os portugueses e, obviamente, está bem distinguida, mas só quero dizer-lhes que o que nós queremos é que haja imensas, milhares e milhares de árvores tão bem cuidados como esta árvore japónica, que é isso que nós queremos ter nesta eleição ou queremos obter com esta eleição. O concurso de árvore europeia do ano decorre até às 15 horas do dia 22 deste mês, através de um sistema de votação online que apresenta a história das 15 candidatas. A entrega de prémios terá lugar no dia 20 de março no Parlamento Europeu.